Sexo, 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 sex Sexo sem palaxo Ela veio de vestido, mas tá doida pra descer O Didj quer vir, deixa sector por ici O Didj quer vir, deixa sector por ici O DJ quer vir, deixa eu te acabarecer Pica na posição Vai sensualizando Mostra essa calcinha Que essa porra é só um pano Vai, fica na posição Mostra essa calcinha Mostra essa calcinha Que essa porra é só um pano Vai, fica na posição Cê não conhece, já ouviu falar Esse é o GB de Campos Lançando só couro com você Da mente de Guarulhos Só mais branco da putaria Me bota de pato, me bota com coisa Rapazia chata da sua piranha Da mente de Guarulhos Só cair não cansa Só cair, só cair não cansa Só cair não cansa Só cair não cansa DJ tá na equipe, garulhos Rapazia putaria Carazinha E melhor Abaal 저 que ele fama E melhor É melhor Abaal E melhor Abaal Beira Al unes B Abaal